E no próximo dia 13 devem chegar no Brasil as primeiras doses da vacina contra a Covid destinadas então para as crianças com idades entre 5 e 11 anos. O governo federal anunciou nesta quarta-feira a inclusão desse público infantil no plano nacional de vacinação. Na próxima semana a intenção do governo é disponibilizar 1 milhão e 200 mil doses pediátricas do imunizante da Pfizer, o único aprovado até o momento pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde deve receber ainda até o final de março outras 20 milhões de doses. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a quantidade disponibilizada vai ser suficiente para atingir o público-alvo. Eu quero me dirigir nesse momento especialmente aos pais e mães dessa grande nação para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. A imunização desta faixa etária não vai ser obrigatória e a apresentação de prescrição médica foi descartada pelo governo. Para tomar, a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis ou com uma autorização por escrito. O esquema vacinal será de duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. A vacinação vai seguir uma ordem de prioridades. Primeiro, crianças com comorbidades e com deficiências permanentes. Depois, indígenas e quilombolas. E crianças que vivem com pessoas do grupo de risco. Por último, recebem a vacina crianças sem comorbidades por faixa etária. Dos maiores para os menores, de 10 e 11 anos, de 8 e 9, 6 e 7 anos e crianças de 5 anos. Em Santa Catarina, o público-alvo é de 652.349 crianças. O governo do estado disse que vai seguir as orientações do Ministério da Saúde.